Ainda não foi encontrado o boi, hein, que causou confusão no trânsito ontem na Avenida Orlando Gomes, aqui em Salvador. O animal foi atingido por um carro, o motorista não ficou ferido, mas o boi ficou bastante machucado, hein, com impacto. Coitado dele, estressado, o touro ainda perseguiu um homem que tentava prendê-lo com uma corda. Foi o corre-corre danado. Fecha a imagem aí, o Hilton. Joga no ar. Olha a imagem, olha aí, ó. Foi o corre-corre danado. E o boi, o touro, poderia ter matado alguém, sim. Esse cara tentou laçá-lo e olha o que acontece, hein. Corre, Cláverreira. Até o repórter cinematográfico foi o Carlinhos Silva, né? Saiu correndo. Quem vai ficar pra ver? Ninguém? Quem é que quer? De jeito nenhum. Tá rindo você? Vá lá. Até agora o boi está foragido. A informação que eu tive foi que ele foi visto andando por Alphaville. Então, o pessoal de Alphaville, ó, fica ligado aí na situação. O dono... Bota a imagem de novo aí, olha aí. Essa imagem repercutiu em todo o Brasil, olha pra isso. Corre, Cláverreira. É isso aí.